Pois é galera, nós vamos gravar outro vídeo aqui galera, é a BR Federal, aqui é a 316 né, 316 né, aqui é, que liga Maranhão e Iupará, aqui nós estamos passando na ponte do Vimiarinho, Vimiarinhozão aí, Vimiarinho, aqui não é a avenida principal de Bacabal, aqui é a BR Federal, é a BR 316, que liga Maranhão, Pará, Piauí, essa aqui, aí nós estamos fazendo aqui também, vou fazer aqui esse vídeo aqui, para mostrar para todo o país. O que acontece aqui é? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí E aí E aí Pois é, meus irmãos Nós estamos passando aqui na BR316 E aí Nós estamos fazendo aqui um vídeo E aí, nós vamos encerrar aqui no canal E aí, gente Bom dia para todos e Deus abençoe a todos. Bom dia.